Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, cara, estamos aqui no Super Hero Tycoon E como convidado nesse vídeo aqui, muito mais do que épico, como diz o Vanillele, eu tenho o Toddinho vestido de Authentic Games Opa, ei, pessoal, estou aqui na conta da Authentic, mas sou eu! Ah, moleque! Toddinho, então, ó, você tem que montar, pegar suas armas e vamos começar a eliminar todos, todos os outros super heróis, certo? Vamos que vamos, Pocão, só vai! Então, galera, a gente vai começar a construir aqui, ó, beleza bacaninha, já juntei uma grana, olha lá, está construindo os Paranauê E eu não tenho dinheiro ali, mas eu vou pegar aqui, já tenho dois mil guardado, ó, boa! Ó, foi aqui, foi aqui... Boa! O Toddinho, ele está usando a conta do Tulhão, porque eu pensei que o Tulhão estava lá, o Tulhão está no carnaval, então, né? É! Ó, rapaz, deve ter segurança na minha porta já, Pocão! Não coloca esse canhão, não? Por que não? Ah, tá! Ah, esse daqui não dá pra pôr o canhão! Ainda bem! Vou deixar liberado o meu acerto aqui, se você quiser fazer uma visita aí, pá, nóis! Então, daqui a pouco eu vou fazer aquela visitinha! Galera, eu vou fazer o seguinte, eu só vou juntar um pouco mais de dinheiro aqui, daí a gente já volta! Galera, eu já dei uma pequena aceleradinha aqui nas coisas, e Toddinho, olha só o que eu já tenho, você se prepara! Ah, meu irmão, olha o meu já! Ó, 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 ó! Eu tenho até a arma aqui, ó! Ah, Toddinho! Ó, vem me pegar! Ué, como assim, véi? Ó, eu jogo pedra nos outros! Você é o Hulk, mano! Pedrada, pedrada! Não! Ah, nossa! Que apelão! Não, não é apelão, não! Eu vou pegar minha espada aqui... Vou pegar meu... Então vem, então vem! Não, não, fica guardando o cachorro, né, Toddinho? Aham! E se encostar aqui? Ih, rapaz! Ah, Toddinho morreu! Não, cancela aqui! Toddinho, tá! Bora! Vamo lá! Oba! Tô voando aqui! Olha lá, já achei pessoas! Já achei pessoas! Tô indo em cima deles! Tô indo em cima deles! Ué! Ah, para de ser ladrão, Pocão! Vai em cima não! Porra de ser ladrão, Pocão! Pera aí! Olha aí, Ginal! Olha aí, Ginal! Oh, vai! Não! Tô cheio de ideia! Socorro! Homem-Aranha aí! Não! Eu preciso ficar muito mais forte, Toddinho! Eu já tô fortão, mano! Ih! Galera, agora eu vou pegar a roupa! Vamo lá! Aqui, ó! Agora eu tenho a roupa do Homem de Ferro! Nossa, eu fiz uma bosta, Pocão! O que você fez? Eu me matei! Não, Toddinho! Cuidado! Agora! Eu tô muito mais forte, Toddinho! Cheguei! Cheguei! Ah, ah! Deixa eu ver o que você tem de bom aqui para nós! Ah, esse daqui é bom! Esse daqui é bom! O que é bom? Peguei a arma aqui, ó! Ih, mané! Ela só dando tiro, ó, do Batman! Uh! Ó o Batman, ó! Então segura essa, Pocão! Uh! Não em mim, não! No Batman! Aí, joguei no Batman! Boa, Toddinho! Hihi! Ah, tu joga em mim! Ah, tá! Malandrão, você! Não, 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 não! Ah! 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 Sai, Toddinho! Uh! Você vai te acertar? Tu vai ver só! Uh! Uh! Aqui! A menina Homem-Aranha! Pega ela! Pega ela! Se eu fosse você, eu saia daí! Por quê? Vou explodir daqui a pouco! Hihi! Explodiu! Não pegou muito não! Ah! Nossa, velho! Foi! Ó o Toddinho de tudo! Mano! Um jato! Não! Hehe! Você é louca, Tiuro! É o meu jato, tio! Cadê? 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 Ó, tem arma aqui! Eu vou pegar mais dinheiro aqui pra ficar milionaire, né mano? É milionaire! So fucking bad! Cadê o pessoal? Cadê? Tá lá, tá lá! Ai, ai! Eu garrei na parede! Aqui! Oh, vou que tão sem graça! As paradas são muito apelão, né? Deixou muito apelão! Ela foi nessa! Mais um foi nessa! Vamos voando! Vamos voando! Deixou muito apelão! Cadê a galera? Cadê? Cadê tu? Eu tô dentro de casa! Oxi! Cadê a menininha Spider-Man? Isso aqui é matar os outros! Para de querer! Ela tá aqui dentro do meu! Ela tá roubando minhas coisas! Morreu! Aqui! Pega! Pega, todinho! O que? Onde? 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 Eu tô longe! Eu tô longe! Tem um cara que perdeu teu coisa, Pocão! O Hopit! Levei ele! Aí! Peguei ele! Quem que era esse daqui? Acho que era o Mutano! Mano, a menina Superman! Ai, ai, ai! Homem-Aranha, quer dizer! Jogou essa aranha no meu pé, mano! Ai, ai, ai! Tô falando que ela é forte, mano! Não pode brincar com ela! Mano, jogou um monte de aranha no meu pé! Esse daqui é o Batman! Aí, peguei o Batman! Recarrega! Cadê a menininha? Ela tá ficando toda hora aqui no meu e no teu, Pocão! Nossa, Pocão! Que legal, mano! Cadê, cadê? O quê? Aqui! Olha ali! Tá indo, tá indo! Matei a menininha da minha aranha, moleque! E aí, Pocão! Tudo bom com você? Tudo bom com você, Pocão? Caraca! E aí, mano? Chega aí! Olha lá o moleque entrou lá todinho! Não deixa ele entrar, não! Aonde? 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 Olha, pera aí! Errou! Vou dar um jeito nele, Pocão! Pó! Morreu! Eu dou dois hits em qualquer um, Pocão! Sai daqui todinho! Olha, não me atira não! Não tô te atirando! Não dá dano, velho! Não dá dano! Não me atira! Já disse! Eu não tô te atirando! Caraca! Você é muito forte, velho! Hehehe! Olha o jato vindo! Olha o jato, cachorro! Olha o jato aí, ó! Nossa! Tremeu tudo aí? Tô voando, tô voando, tô voando! Ai! Vou jogar meus pês aqui, ó! Maromba! Opa! Hehehe! Morreu! Caraca! Você é muito forte! Ai, ai, ai! Nossa, eu acho que eu sou imortal, Pocão! Eu vou tentar da minha casa e pra sua! Pocão, eu acho que com essa armadura aqui eu sou imortal! Sério? Uhum! Olha isso aqui, tá me vendo? Tá me vendo? Tô! Ó, ó, ó! Não tô mudando! Todo mundo entrou na sua casa! Ah! Eu morri pro cara! Não! O Pocah vai pegar a armadura! Não! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Ih, não tá vindo minhas armas! Aí, veio! Ah, onde eu tô? Ah, moleque! Eu preciso pegar sua metralhadora! Nossa, a casa é, tipo, liberada pra todo mundo, né? Ah, eu deixei aberto, é liberdade, né, mano? Sua casa é uma bagunça! Mano, essa armadura de Hulk é muito apelona, Pocão! Não, eu tô aqui com a minha metralhadora a volts, mano! Cadê, cadê? Essa armadura é muito linda! Aqui, aqui! E também muito roubada! Pã, 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 pã! Essa armadura é roubadona! Aê, mais um aqui! É o Batman! Aê, moleque! Agora, vamo voando, vamo voando! Vamo que vamo! Meu Deus, cadê vocês? Ô, eu tô, 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 tô investindo aqui! Ele não sabe pegar as roupas! Olha! Mano, as ideias pra entrar na casa do Batman era muito top! Mas dá, vai! Tu não consegue entrar por cima? Não, não voa o suficiente! Ah, eu vou dar um jeito! Pera aí! Ele tem um gancho, mano! Um gancho? É, pra escalar a parede! Eu vou dar um jeito agora, Pocão! Não dá, não consigo! Droga! Lógico que dá, Pocão! Ó, ó, ó! Se liga, se liga! Ó, ó, ó! Ó! Ah, não, errei! Que boninho jojo foi esse? Não, ó! Tu vai ver, tu vai ver! Ó, 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 ó! Não, errei de novo! Hihi! Ah, Tati! Falei pra tu que dava, ó! Mano! Até eu! Olha, olha, olha! Olha aí o bocão! Olha aí! Ó, ó, ó! Tá me vendo? Hihi! Caraca, mano! Tá muito alto! Eu peguei a roupa do Batman! Pera aí, o que que eu... Ah! Olha! Tem revólver! Tem o Gunster! Será que eu consigo desligar? Ah, tô querendo entrar aí! Eu não consigo, Pocão! Caraca! Logo o pistolão, velho! Cadê? Cadê todo mundo? Eu não consigo entrar aí, Pocão! Eu não queria também! Ai, eu consegui! Haha! Deixa eu pegar a roupa do Batman! Ou não dá? Ou será que não dá? É muito difícil eu atirar com essa pistola, velho! Quins, 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 quins! É a moto! Ó! Gostei disso aqui não! Ó esse cara aqui na maldade, ó! Ó que eu tô no Batmoto! Cadê tu? Ajuda aqui, tadinho! Onde? 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 Onde você tá? O que é isso aqui que não voa? Alá, alá, alá! Isso aqui é plana, Pocão! É igual o Batman no voo! Batman plana! Entendeu? Aprendi a voar, velho! Não! Ele voa, tadinho! Voa como? É só mirar pra baixo e pra cima! Eu morri, o cara me matou, Pocão! O cara é o ciborgue! O cara é o ciborgue! Mano, eu vou subir em cima desse prédio! O cara é o ciborgue! Mano, eu vou subir em cima do prédio! Ai, ai! Vai, 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 vai! Mano, eu tô em cima do prédio, tadinho! Ah, mano, isso é muito apelão! Eu não consegui voar! Você conseguiu voar! Roubado, roubado! Tá acertando o tiro aí? Eu estou longe daí, Pocão! Eu tô te vendo aqui em cima do prédio, ó! Onde? O deles, esse aqui, ó! O outro, o outro! É esse aí mesmo que eu tirei! Olha lá! Ah, moleque! Mas, galera, nós vamos ficar com esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de apoiar! Deixando o seu gostei! Um forte abraço do Mano Pó! Vai, tadinho! Falou! Falou! Ficou! 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 Ficou!